Eu queria dizer também que a Câmara dos Deputados, que outrora, pouco tempo atrás, estava discutindo o Plano Nacional de Educação de forma bastante abrangente, caiu bastante o nível das proposições, porque a gente que discutiu o plano de educação para os próximos 10 anos, toda a política pública que vai reger a educação para os próximos 10 anos, agora se limita a discutir um programa, com esse programa Escola Sem Partido, como se o único problema da universidade, da escola fosse esse. E, na opinião da União Nacional dos Estudantes, existem outros problemas que não esses. A questão da verba para a educação, porque nós lutamos durante anos para aprovar que há destinação de 10% do produto interno bruto para a educação. A gente aprovou, inclusive, a destinação para chegar a esses 10%, o pré-sal para a educação, que os recursos do pré-sal pudessem ser para a educação. A gente discutiu também a erradicação do analfabetismo, vai discutir a base nacional curricular comum. Ou seja, são temas essencialmente importantes, que efetivamente são problemas da realidade brasileira, da educação brasileira, para ter uma educação emancipadora, para ter uma educação igualitária, para acabar com um dos problemas que acabam sendo a raiz da desigualdade entre a juventude no Brasil. E, infelizmente, a Câmara dos Deputados prioriza esse tipo de discussão, que, na minha visão, é uma discussão que rebaixa o debate político, e, infelizmente, torna bastante medíocre a discussão política. E aí, medíocre no termo fiel da palavra, que abaixa o nível a um nível médio, a um nível rasteiro, que, infelizmente, não enobrece a Câmara dos Deputados. E aí, medíocre no termo fiel da palavra, que, infelizmente, não enobrece a Câmara dos Deputados.